E aí galera, aqui é o Javan, canal Javan Motovlog Estamos aqui na cidade de Mulungu, interior cearense Na Serra do Baturité Como vocês podem ver, aqui as motos A minha e os dois colegas que andam com a gente Estou aqui com o Diegão, com o Patrício, com o Gustavo E a gente está aqui no Mirante Mirante Senhora Aparecida, na cidade de Mulungu Acompanha aí pessoal, que as motocas aqui, né? Sol mesmo, não tem sombra Está aqui o Mirante Lembra de Nossa Senhora Aparecida Está ali a galera aqui andando comigo, né? Meus colegas de passeio Vou até lá para vocês acompanharem aí No canal A vista aqui desse Mirante Não está melhor, né? Porque agora são 11 horas da manhã Sol está muito quente e não tem sombra, né? A gente colocar as motos Que fica aqui no Mirante Mas a vista aqui é muito bonita Bem alto A vista bem ponente E o Gustavão aí É isso aí pessoal, ó Olha aí a vista aí desse Mirante Tem uma estradinha de chão, né? É a mesma estrada que passa aqui em cima Você vai aqui direto, ó Desce lá na frente Depois você passa aqui embaixo de novo Essa estrada aqui A gente veio de lá, pessoal O Canidé fica para aquele lado lá A gente foi por Canidé Subiu a serra para Aratuba Passamos em Murilo Fomos Baturité E também vamos na cidade de Guaramiranga Guaramiranga É o Mirante dessa sala de Fátima A imagem é de Nossa Senhora Toda ali Feita de material reciclado, né? Coroa de moto, ferro lá Patricião do Iphone aí Gustavão, gigante E Diego ali tirando água do joelho Opa, é não Passando a foto A gente tira foto com o Pau Isso aí não Aí Vocês podem relar É isso aí, galera Quem ainda não é inscrito no canal aqui Já viu o motovlog Vai lá Se inscreve Dá aquele likezão Para fortalecer E é isso aí, galerinha Galerinha, aqui a gente já colocou Aqui um adesivo no canal 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 Para fazer mais Um adesivo no canal Um adesivo no canal Acho que é nosso registro Quando a gente passou, né? É isso aí, galerinha Canal já Vamos ao outro vlog, hein? Lugar inédito A gente nunca tinha vindo aqui, né? Logo atrás ali Como vocês podem ver, ó Aqui tem uma casa, né? Um chalé Aí tem um mirante ali Feito para Ver a vista aqui desse ponto Muito bacana aqui A vista do mirante, né? Só não Fica aqui num horário bom Fica aqui Deve ser um negócio de manhã Assim, né? Uma tardezinha, né? Ver o pôr do sol Ou até a mesma noite Porque agora Só está muito quente É quase meio dia Mas já deu aí Vem conhecer aqui esse mirante Patricão lá É isso aí, galerinha Agradecer aí Quem é inscrito no nosso canal Que interage com a gente Tem uma galera aí No Rio de Janeiro Sempre está interagindo com a gente Galera aí de São Paulo Amigos aí também Em Fortaleza Em Pernambuco Na Bahia Pessoal de vários estados, né? Que acompanham aí com a gente As imagens Os nossos Carvalo Agradecer, né? A nossos Inscritos Nossos Inscritos Que interagem com a gente Aqui no canal E agradecer Por estar aí Curtindo e Interagindo com a gente Desde já Meu, muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau